rapaz tô com uma baita de uma sinusite que tá duro cara uma vez eu tava fazendo um vídeo para vocês de IPCA e esse vídeo tava meio esquisito não esquisito né eu fui fazer a supressão de áudio do Premiere e cara ele cortou uma boa parte do início tudo bem que eu tava falando groselha né é uma boa parte do início do vídeo e talvez se acontecer isso nesse vídeo também eu vou ter que renderizá-lo mais de uma vez tá eu fiz um vídeo há um tempo atrás então vocês não estão com um delírio coletivo eu realmente gravei esse vídeo sobre a polêmica da escala 6x1 né quebrando o meu código de nunca mais falar sobre polêmica porque eu odeio falar sobre polêmica mas às vezes a gente tem que falar e eu aqui super atrasado justamente porque eu já tinha gravado um vídeo sobre esse assunto é eu vou fazer um vídeo menos superficial sobre esse assunto até porque eu cometi um erro tá brutal naquele vídeo e eu vou explicar aqui mais ou menos qual que foi o equívoco do meu raciocínio né e qual que é o raciocínio mais detalhado nesse sentido tá eu falei que a escala 6 por 1 via de de regra né ela é ineficiente por conta dos rendimentos decrescentes pensando aí que adicionar mais horas de trabalho na semana não necessariamente vai aumentar a produtividade pelo contrário vai deixar as pessoas mais cansadas e elas estão mais cansadas elas vão ser menos produtivas exatamente porque elas não vão ter a mesma atenção não vão ter mais a mesma o mesmo vigor a mesma energia e por aí vai né mas isso desconsiderando uma série de particularidades né importa realmente aqui para a gente falar de de escala de trabalho né não é a escala de trabalho em si que vai ter rendimentos decrescentes mas a quantidade de horas trabalhadas como um todo né então é quando você pega por exemplo por um projeto de lei né que nesse ponto superficialmente muito superficialmente até concordaria com a esquerda e não com os intervencionistas porque a intervenção nunca é algo bom né mas uma coisa que eu deixei de pontuar no vídeo que eu também penso é que isso depende muito né depende do lógico do que a gente vai falar agora do quanto as pessoas trabalham de horas semanais é o quanto existe da a produtividade total dos fatores né produtividade também dos bens de capital que é inclusive ser um dos principais motivos pelos quais o brasil é menos produtivo em média por hora trabalhada do que os outros países é lógico é uma média né cada setor de um jeito é e também porque o você querer trabalhar trabalhar menos como tava propondo o pessoal trabalhar quatro por três com 36 horas máxima se bem que não bate o cálculo né seria na verdade 32 horas semanais pelo cálculo que estão fazendo colocar 36 na verdade 32 é com a mantimento né do salário no mesmo patamar é algo que funciona como uma fixação de salário mínimo acima do nível competitivo que geraria naturalmente desemprego informalidade e isso também reduz ainda mais a produtividade total né então porque realmente você tem um subemprego da força de trabalho causado justamente por esse peso morto né coisa de micro né que é gerada e gerada em micro mas assim se a gente for colocar em termos mais simples é simplesmente o fato de que o benefício de contratar um trabalhador adicional não equivale ao seu custo exatamente pela produtividade baixa de modo que não seja produtivo produzir aquela determinada taxa de lucro né então se reduz a mantém a contratação da força de trabalho ou contratos trabalho informal justamente para evitar esse tipo de custo adicional igual acontece por exemplo com empregada doméstica depois que deram todos esses benefícios legais que é justamente acima né do do benefício que se recebe por contratar e tudo mais mas nesse caso mais no na ideia do setor produtivo tá certo assim a produtividade do brasil é menor tem vários papers falando sobre isso mas o grande ponto não é nem que o brasileiro vagabundo brasileiro não gosta de trabalhar não é uma questão é realmente relacionada à produtividade total dos fatores que é um negócio que cara querendo ou não também abordei é no meu tcc por exemplo que é justamente o consumo de capital gera é quedas na produtividade a longo prazo conforme você tem a reflação que é justamente né as políticas expansionistas artificiais do governo tanto na via fiscal quanto na via monetária e repetidas ao longo dos anos tendem a consumir a capacidade produtiva criando projetos de longo prazo sem ter os recursos propriamente físicos para tal e consumir em excesso esses recursos físicos os alocando para um processo que não tem os complementos necessários ou seja os outros fatores de produção necessários para finalizar esses processos e também uma demanda que não é suprida que não vai se converter em demanda para aquele produto final de longo prazo sem produzir enfim é um negócio extremamente complexo mas a lógica geral dá para vocês entenderem certo e aí justamente é isso que vai causar né então tem a questão da complexidade econômica e assim alguns setores né dependem de 6 por 1 alguns até 7 por 0 outros 5 por 2 né mas as as quedas na produtividade levaram justamente as empresas a quererem aumentar a escala de trabalho não necessariamente as horas trabalhadas por semana tá é isso daí vai gerar mais produtividade né depende muito né não necessariamente eu acredito realmente que é uma coisa que eu já queria falar justamente pela complexidade econômica que é um negócio que tem que ser fixado pelo mercado não apenas por um ponto de vista ético de né de justamente a intervenção ela ser uma imposição de cima para baixo mas também a questão da produtividade ela como ela é relativa e a gente possui né uma economia complexa com vários setores com vários subsetores é com várias definições de mercado e cada uma delas com as suas necessidades específicas que não existam uma escala única né mas múltiplas escalas de trabalho qual escala que eu particularmente acho que tende em geral a ser mais produtiva 5 por 2 nem 6 por 1 nem 4 por 3 5 por 2 mas isso depende muito dos setores e como eu falei tem setores da economia que tem uma necessidade de tá ter um acompanhamento basicamente a semana inteira outros que não né e por aí vai isso sim é muito relativo tá é relativo às necessidades e particularidades de cada mercado e tem outro ponto de vista que é o ponto de vista do efeito renda e defeito substituição certo que é justamente aquela ideia de que a oferta de trabalho vai depender também dos trade-offs que o próprio trabalhador enfrenta então ah eu vou trabalhar mais né se for receber a mesma coisa ou eu vou fazer outra coisa ou se eu tiver ganhando mais eu vou ser menos produtivo justamente porque eu tô ganhando mais e aí o custo de oportunidade do lazer fica maior e assim são outras coisas que a gente também tem que levar em consideração tá talvez a produtividade diminua ainda mais por conta do efeito renda não sei justamente se você manter o trabalho por exemplo o salário fixo com o cara trabalhando menos é o efeito renda vai fazer com que ele queira se esforçar menos queira trabalhar menos é uma coisa se levar em consideração é o efeito substituição né se você tivesse por exemplo um reajuste no salário proporcionalmente a isso talvez o cara quisesse ser mais produtivo e esse aumento da produtividade compensaria a escala menor por exemplo né mas não vai mas não é essa a proposta a proposta é sempre é terraplanismo econômico da parte da esquerda né é assim parece que é condição definidora do cara que é de esquerda então lógico é um assunto polêmico tal e mas do ponto de vista técnico existe muita coisa pra gente levar em consideração entendeu que nesses debates acalorados e emocionais geralmente não ocorre tá certo é lógico do ponto de vista do salário a gente teria desemprego por um tabelamento de mínimo então teria um excesso de oferta né e não teria é absorção da demanda por mão de obra né ponto de vista da heterogeneidade justamente que a gente falou da questão da complexidade econômica mas também da produtividade total dos fatores o evento renda substituição então assim esse é o esse é o geral lógico né é muito fácil simplesmente falar que a produtividade média do Brasil é menor a gente tem dados sobre isso vai ter vai ter alguns papers aí que eu vou falar que analisam um pouco o porquê disso daí né não necessariamente do ponto de vista que eu analiso do ponto de vista da teoria do capital mas que vai analisar comparativamente com outros países então é um estudo interessante o estudo que eu estou fazendo que eu estou lendo também e posteriormente a gente pode focar em falar exatamente sobre esse assunto inclusive eu vou dar uma olhada porque eu tava fazendo uma a gente tava preparando um podcast de fechamento semanal e agora virou fechamento mensal em que eu falo precisamente da acho que eu falo precisamente da questão da produtividade ou não olhar aqui no mesmo mês enviados não eu falo mais da questão da atividade econômica é uma coisa que eu posso falar aqui adicionalmente na discussão da pauta de encerramento semanal que agora é menção deixa eu ver se eu consigo colocar no se eu consigo colocar aqui os gráficos no no ABS só dando Ctrl C Ctrl V não não dá beleza tá só a variação mensal do PIB é a inflação americana que os Estados Unidos não atingiram a meta do Fed de conter a inflação isso vai refrear os cortes na Fed Funds na taxa de juros fazendo com que a tendência mundial principalmente num clima de recessão global tenda a ser comprar títulos americanos especialmente de renda fixa já no Brasil justamente por conta do descontrole fiscal apesar de que o Haddad já sinalizou que vai ter um corte de pelo menos 70 bilhões aí no orçamento nos gastos do orçamento né a gente tem uma perspectiva de melhora do fiscal e isso possa aumentar o otimismo em relação às perspectivas da Selic porém no último boletim Focus já tem uma sinalização de que a expectativa das principais instituições é de que a Selic vai aumentar então se você quiser ir para a renda fixa agora é o momento tá bom eu ainda estou sem facecam como vocês puderam perceber ainda está emprestado lá para o meu amigo espero que ele tenha todo sucesso consiga passar no processo seletivo mas por hora as notícias são essas tá meus amigos isso daqui é praticamente aquele café metalhead né o café metalnômico que eu tinha lá no Spotify se você procurar metalnomics no Spotify você vai ver que eu tinha um projetinho de podcast né inclusive é uma coisa interessante que dá para colocar aqui eu vou até colocar como isso daqui ó café metalnômico não é nem café do metalhead mas café do metalnômico certo eu parei na quinta edição essa daqui então esse daqui é o sexto episódio do café metalnômico tá e eu vou ver se eu posto no Spotify também então fiquem todos com Deus um forte abraço e a medida do possível eu vou fazendo vídeo aí com paisagens paradisíacas e vou fazer as livezinhas também a medida do possível forte abraço fiquem todos com Deus